Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Com a Giramille Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Giramile, giramile Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e tuco, Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.